Olá pessoal do Youtube, aqui seu amigo para levar a FIAGARU, a muleque. Nosso amigo Ita, está no hospital. Acho que perdeu muito sangue, deve ser isso. Entrou uma facada na perna, ficou na coxa. Está perguntando aí do Jack, se acharam o Jack, do pai. Beleza, porque facada é complicado, se você pegar o martelo, pode ser na perna. Se pegar o martelo, pode matar, mesmo se ele não é na perna. A mamãe trouxe uma sopa de tomate para o filhinho, a garoto, a muleque. As mamãe sempre fazem isso, não é verdade? Comigo e tal. Estou tomando o papá dele. A sopa está forte. Bom, é isso aí. Se não gostou da sopa, faz uma para você. Fazer comida dá trabalho. Isso aqui é verdade, gente. Alguns dias depois. O Timont, que é o pai do Ita, está explicando algumas costumas para ele da caneta. Usar com sabedoria. O Tim, ele entendeu, mais ou menos. A caneta está muito confusa para todo mundo que não conhecia a caneta do tempo. Tudo o que resta é salvar a core. Ok. Meu pai e a mãe, no momento, estão salvos. Temos que eu lembrar. O inimigo é no meu coração. Pai e a mãe, salvos aqui. Beleza. O fone está caindo. Vamos perguntar. Alguém me empurrou do terraço. Vocês querem apostar quem que foi que empurrou ela? Foi o Jack. Jack Irving. Pode ter certeza. Pergunte. Como é que foi o acidente da core? Nunca esquecerei. Que precisão. O cara sabe, depois de 19 anos, sabe o dia, a hora, o ano. Beleza, isso aqui é memória. Onde que ela foi empurrada? Classe 3B. Exatamente. Por que... Por que você puxou a core do buraco? Você fez o buraco. Por que para puxar ela? Eu fiz por Derek. Agora entendi. Por mim. Ah tá. Depois de 3 dias que ela pulou para a sua morte, o Derek seguiu os passos dela e se matou também. Ele se forcou, é isso? Que coisa! Que coisa! é o presente do presente. Porque a gente não tem que saber explicar essas coisas. Não dá. Tá certo. Você está moralmente envolvida, tá, Derek? Não acredita, mas é a verdade. Então é tudo, na verdade, tudo uma conversinha afiada quando ela disse que era sobrinha também. Ela é uma crush do outro Derek. No passado. Aí como ela veio para esse tempo, aí para não ficar uma coisa assim, ela falou que era sobrinha. É isso. Aqui a polipidinha ajuda para salvar ela. E é claro que você vai salvar, não é verdade? E aí mãe, tudo bem? Tem rango bom aí, não? Bata com o filhinho, não é verdade? O Sox, que é o gato. Ah, o gato ele pode ir através do buraco. Interessante. Quando eu tenho dados... Já existem dados suficientes do flashback, olha. Quase local, já posso ir lá que vai brilhar a caneta. Então, hora do resgate. Aperta os botões de ar, acho que só de outro lado. Aperta os botões de ar. Aperta os botões de ar. Aperta os botões de ar. Um, não. Que tal vez pode ir aí. Ou que está bem, não é verdade? E aí meu... Pode-se precisar os alimentos, né? Ah é, pode ver, estava mal. Agora já estou no esquerdo. Vamos para a classe 3B. Vamos para a classe 3B. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Facinho não? Deve estar bem confuso. Estava caindo, estava caindo, eu sabia. Não estou caindo? Não está caindo não, eu só vi você, claro. Vi você, onde estou? Vamos lá para minha casa que a gente conversa. Safadinho. A pessoa do passado não tem as memórias que a pessoa do futuro, vamos dizer, tem. A pessoa fica completamente esporteada. Não conhece ele, não conhece... Só conhece o técnico do passado, conhece o técnico do futuro. O negócio. Vou clicar, ainda bem que ela foi lá com ele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pusem. É, quem que empurrou você do... do telhado. Aconteceu de repente, não sabe. Ah, deu um corte. Ah sim, a pessoa que empurrou ela, tem um arranhão na mão, porque do que ela foi assim de cair, ela arranhou. Então, deve ter feito uma marca. Exatamente. Ele já sabe quem era. Olha lá, o que é que o Brac de Chup tão da hora, né? Já se ligou. Na verdade, viu a cicatriz, ele já sabe que é o Erwin. Já tava na cara isso, tava muito óbvio, não é verdade? Ah, senhor. Ela já tá explicando que o Irwin, ele meio que tava apaixonado por ela, montando flores e sei o quê. Que um dia eles limparam a sala junto, né? O que tava falando no outro texto. Que escola de acolher eles limparam a sala de aula. Aí tava ele e ela, limpando a sala e... E ela não quer, falou pra ele parar, não sei o quê. Encontrou pro tio, porque ela não sabia o que ele ia fazer a seguir. E ele gosta dela, o Erwin gosta dela, porque ela parece com a mãe dele. E aí Oh, a Dra. Ribeira volta no tempo! Será que tá perguntando como é que o Irving sabe que a pele parece com a mãe dele? Porque a mãe dele tinha morrido em um acidente de ônibus anos atrás. É, mas a gente foi lá e salvou a mãe dele. Ela não tá... Nessa realidade ela não está morta, ela está viva. ... e o meu espalho. A mãe dele está viva... ... nos nossos corações... ... e o que a mãe dele fica morta... ... nas outras decepções. Música ... na década. Vamos ver. Quando que foi? 15 minutos. Vamos ver. Tá certo? A mãe do Eve ainda estava vendo como acorda e viu ela. É isso aí. Isso significa que a gente está todo mundo confuso. Esqueci. Alguém interferiu. Claro que não interferiu. A gente se interfere. Deixe lindo. Não bordei uma interferida. Que parte tem que ser corrigida. Não é acidente. Seria um acidente. Para não ter um acidente. A mulher não morre. Quem sabe. É isso aí. Tentando que ela pegue um ônibus. Vamos levar. Você acententará. Tem uma carta do passado ali. Já tem local onde está, tudo, tudo. Não sei como é que eles conseguem essas coisas no passado, fica guardando assim, mas Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Porque o pai tinha escrevido a carta para ela, para a mãe do erro, e aí o pai está se explicando. Oh, não é nada disso que você está pensando, essa é até esquisita não, não é um livro que você escreveu essa esquisita não, até que eu comprei esse erro. O livro, o mistério dos mundos paralelos. Aí sim, a carta do passado, a carta da Petra, a mãe do erro, a mãe do erro tinha essa carta no acidente, que é emprestado. A gente vai conversar na outra sala. A gente vai ver a informação e o flashback. A gente vai ter mais uma ideia para ver se não tem jeito a enviar o risco. não tem jeito a ver se não tem jeito. Não tem jeito. Tem mais informações. Cart. O que a gente vai fazer agora, a gente vai na escola, vai colocar e fechar os softwares. E procurar o gato para rebastecer energia, também não posso ter poucos quadradinhos. O jeito é que na escola, a gente vai colocar aquela carta no armário do Derek, para que ele dê a carta da mãe do erro. É mais ou menos isso. De modo que ela lê a carta e não se acidente, acho que a carta previne alguma coisa. A gente vai ter que voltar aqui várias vezes. Por isso que eu já fui lá falar com eles, para ver se eles falariam. Aí depois que eu acisei da cor, o gildex matou. Quando foi? 3 dias depois. Fui tão chateado que é esse motor, né? É natural, hein? Esse é o fenômeno da memória. Esse é o qual que é o armário. O qual que é o armário? É conhecido com o armário. Assistante 15. Agora já sei aonde colocar a carta. Acho que a carta ela pede um encontro com ela. Alguma coisa assim, a carta ela pede para que a mãe do Ives se encontre com eles na estação, de forma que ele pode se comunicar com o passado do presente e o presente do passado. É esse que ele fez, ele fez um memo e ele quer que o tio do passado dê esse direito para a mãe do Ives. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já vou até adiantando, gente, porque é o seguinte, o tio estava tão abalado com a morte da namoradinha dele que ele não deu atenção para o bilhete. O engraçado é que eles têm telefone, podia telefonar já para o tio, já resolve isso na hora. Daí, o que me esclareceu? Vai ser o reglo. Vai ser o reglo. Isso aqui é alguma outra coisa? Quer brincadeira? É engraçado minha mãe e o pai novo assim, é engraçado. Vamos dar uma passeada aqui no bolo. Olha aí os socos. Beleza? Tem um acessimento. Valeu gatinho, você é um cara mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Estou falando justamente isso, de cartinha de namorado, de calandrário, mas o cara jogou fora a cartinha. O cara não reconhecia o nome da garota e mandou. Se ela queria namorar alguma coisa, não sabia, conhecia e jogou fora. Então essa é a dica, gente. Fazer coletinha da menina que o cara gosta, o cara vai feito um cachorrinho e vai fazer o que está pedindo. É isso aí. O cara jogou o que ele gosta. Vamos nós, casa, escola, escola, casa. Vamos lá. Vamos direto aqui. Por favor, escrever. Isso aí. Se inscreve no caso com a letrinha dela e ele vai aparecer. É, boa. Está prontinho, né? Valeu. Vamos trocar o comentário aqui só para ver. Estamos indo bem, gente. Estamos indo bem. As investigações estão ocorrendo de acordo com o previsto. Vamos lá. Tcards podem estar aqui. мат. É, bem. É isso, ó. Já teve o flashback da mãe, já teve o flashback do Derek. A mãe está na estação. A garota tem que perder no canal do canal. Ah, sim, agora sim. Vou ter que falar com o Derek de novo, por causa que ele tem que me dizer quando que ele entregou a carta. Isso aqui... A carta... Quem ganha é a carta! Ah, a garota! Isso aí... O meu com a letra da cor e o que você entregou. Não sei. Outubro 24. 4 de outubro. E se ir, 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 vent, ar que eu vou te cortar o cara é... Muito mal, né? Ah, sim, tem que dar o que deixa no lugar. Agora sim. Agora sim, que eu tenho conhecimento, eu tenho o que deixa no flashback aí pra continuar. Vamos fazer isso. Vamos começar. Aí, garota! Já conhece a voz. Eu não consigo entender... Por que que ele salvou ela... Nessa... Nessa situação... No passado, porque aí o Ivy já morria e não tinha problema. Encontrou... Encontrou com ele tempos atrás. Isso aí. É nóis mesmo. É... É nóis mesmo. É nóis mesmo. É o filme. É o filme. É o filme. É o tempo. É. 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 É, é. Isso aí, responsável pelo eu mesmo. Ela está atruindo a cor, seu filho, sabe de tudo? Ela está colocando ela na parede, seu filho empurrou a cor, e ela já sabe que ele empurrou ela. Quando ele empurra ela do telhado, ele esfaqueia ela com uma faca de cozinha, ele esconde a faca ele acerta ela com uma pedra, é monstro mesmo, tentou de várias maneiras consertar isso, mas não me dá certo. Onde está a garota? Ela está aqui no meu futuro. Agora salve ela, dois, dois e tal. Ela consiga a responsabilidade de Gael. Ele quer salvar ela, mas ela não quer ser salva, essa que é verdade. Seu pai e eu seguramos a mesma caneta? Ela mesmo fechou um buraco do lado dela. Ela não quer bagunçar mais o tempo e o espaço, ela se seja responsável e falou para deixar quieto o passado. Ela preferiu continuar no passado, no acidente e é isso aí. Essas são informações importantes, sabe o dia e a hora que salvou, tem que dar jeito de salvar a Poli e que o Ivi pare com isso, de ser obcecado pela menina. Vamos conversar com o pai. O deck está abalado, me deixa em paz, me deixa sozinho. O que aconteceu? Não mudou muito drasticamente. Vai ficar fazendo charminho, hein? A Poli se foi de novo. Novo flashback. O pai já contou como é que é o esquema aí. Vou deixar a égua do passado de novo, não. Não é uma solução permanente. O suicídio da Mery, deixa eu ver. No caso de que ele está obcecado por cor. O que é esse? É esse? Da vista, alguma coisa como essa. A gente quiser apagar esse dente do outro telhado. Encontraria outro jeito de matar a Cori. Vamos prevenir o suicidio da América. Deixar o Iver longe da Cori. A garota. Sê esperto, a garota. E se a Mary não se matar? Iver deixará a família de Chaos sozinha, a garota. Eu te deixei em paz. Se a mãe estiver viva, dá uns puxões direitos no moleque e isso sim. E a mãe e o pai dele não vão morrer na explosão. Já está tudo no esquema, só precisa de um trouxa para se matar lá. E aí E aí E aí Olha lá Eu comei um trouxa. Pronto? Já é. Dereck vai. A gente vai passar o Dereck pelo buraco e salvar a Cori do passado para ele do passado proteger ela. A garota. A garota. Tá no esquema. E é um jeito de certa forma, ele como ele do passado vai estar lá. então ele do presente ele não morre. Vamos dizer assim. Agora tá tudo no esquerdo. Com todo mundo pra lá. Com tudo pra escola. Mas vamos ver isso aí. R.P.G. no canal do Poemáfio. Só no canal do Poemáfio que você vê ele tem no D.S. vai observando o garoto. Vamos lá para 3B. B.S. Cê se prepara a Deck porque você vai estar caindo quando você chegar lá. Vamos fazer isso! Maybe here, is this it? Vamos lá! Um minuto. Será que eu posso mandar outro? Vou mandar o pai. Pode. Minha mãe. É o Derek. É isso daí. Vou passar o Derek. Mandou de jeito uma vez, ó. Gostou até aqueles bonecos. Todo mundo admirando. Dá pra colocar o colchonete também. Aí os dois vivem. O passado, o presente. Já pensou? Fechar o buraco. Opa! Não pode ser. Mas é. Olha o que ele tá aqui. Caramba. Ele tá horrível, hein, cara. Demorou, hein. Tá bem, hein, mano. Luta. Tomou a facada, ó. Fecha o buraco logo. O que ele vai passar. Olha só. Os pés estão segurando. Isso aí. O que é isso aí. O que é isso aí. A versão do passado deles. Vai subir agora. Então, não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Que herói. Que herói. Beleza, garoto. Você salvou ela. Que herói. Que herói. Que herói. Nossa, tá aí em cima de mim? Haha, garoto. É. Que que aconteceu aí? Que herói. Que herói. Que herói. Isso aí. Que herói. Que herói. Ótima estribuchada e já morreu. Olha aí, garoto. Mudando esse evento, vocês viram que a família do Jack, Jack Eve, foi embora. da cidade depois disso. É onde eu estou. Tô no jantar e tem que fazer de comer, né? Tem até cervejinha. Tem vida dentro do passado dentro enorme. Obrigada. Engraçado que a mãe, ela parece que tá bem parecida com a mãe do passado. É engraçado. Parece que ela tá de novinha. O pai tá, tá arrebentado já. E aí, finalmente. Finalmente volta. Continua, mas vamos continuar. Vai já. Vamos direto até o final, hein? Três dias depois. Três dias depois, uma feta chegou ao Tuderek. aqui. Você me disse verdade. Ela está bem. É ruim, hein? É ruim, hein? É ruim, hein? A mãe deixa na cidade e não vou voltar. Tuderek. Agora a cor de vidri. Que feliz. Beleza. Tem até filhos. de casa. Beleza. Tem que fazer. Beleza. Queremos ver os cachecos passados, olha aí! Eita, não quer criar uma minha loja? Quer ver o meu garoto? Muitos felizes! Estão dormindo! Estão me guardando as cidades, meus amorosos! E era aquele que ia também, na verdade! Veio o Cronus! Aqui, olha! O Miguel! Como se matou na geladeira! Vamos pro amigo! Olha aí, as gatinhas! Eita! E aí, palé! Parabora! Tudo bem? Você não pode falar as coisas especificamente! Essas minas piram nele, viu? Olha que vergonha é! Vou fazer alguma coisa no verão! Olha, três garotas! Três garotas! Três garotas, você e o irmão! Caramba, hein! Beleza! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Filhãozinho! Pampo! Três menininha! O que é? A garota! A garota! O que é namorador livre? Não tá reclamando do cicloeta. Tá bem? Tá muito bacana, hein? Agora o sexto drama. Beleza. Ele também tá ok. Aí ele tirou a beleza de sucesso. Tá gostoso. Tudo bem sequer, né? Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Mas deve ser. Só é do Derek ou é da Corey. Corey com certeza, né? Ah, podia ver a Corey do futuro. Esse é interessante. Tá gostoso. Na escola eu acho que não tem nada aqui. Na escola eu tenho algumas aulas. Ah, sim. Tem uma coisa fora na escola, sim. Não precisa colocar a glória do passado de volta na linha que tem. Preciso colocar a carta e o relógio que é presente. Aqui. Tem a oportunidade. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Aco de isso? Isso é? É o tempo. Essa é a�. Isso é a change. Isso é a 선. Você tem um lugar que está aqui? Eu acho que é um lugar que está aqui. Eu acho que é um lugar que está aqui. Aqui é o lugar que está aqui. Essa é a cima, o que está aqui? É isso? Isso deve funcionar. É isso, a cara. Ok. Pratinho, tá tudo na esquerda, fazer como eu fiz pra que na outra realidade isso puder acontecer de novo comigo. Coloquei o bilhete, coloquei a caneta, isso. Ok, aqui eu vou. Talvez por aqui, talvez. Deveza, ele manda pro gatinho, é isso aí. O passado tá revivendo aquilo. Beleza garoto? Ah Black, muitas emoções de tá em rola. É um troco muito emocionante. Vou deixar vocês curtindo os créditos finais, mas eu volto porque ainda tem outras pitadas. Daqui a pouquinho eu já volto. Ok. Ok. Tchau. 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 Olha aí! Poxa vida, hein? Esse é o fim! Minha teoria é que essa menina seja a filha da Polly, não seja a Polly de verdade. Senão fica uma coisa muito esquisita, não é verdade? Bom, pessoal, agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo. Auê, vaga, pra você!